Você já parou para pensar esta manhã no que diz respeito ao retorno, isso é, isso havia se tornado visível? Ele já está aqui conosco agora. Ele, nós algum dia, agora hoje, apenas imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo ou numa outra dimensão. Vem aqui hoje em forma de espírito. Seu espírito está se mesclando com nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, ele está aqui, exatamente tão visível, exatamente tão real, o quanto era no dia que ele falou com Maria no sepulcro, ou se encontrou com Cleópas em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Pode se senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele. E de vez em quando, quando vocês deixam suas mentes, estarem concentradas nele, crendo nele, depois de um pouco, algo, uma realidade. Você pode sentir algo encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. Não é um suponho que sim. não é espero que sim. Porém, para cada pessoa que nasceu de novo, é um sei que sim. É, você sabe disso. Está bem ali. E naquele momento, você entra em contato com ele. Eu tenho visto santo, muitos dizerem, oh, você pode. A presença do Senhor está perto. Eles dizem, ora, há algo. Ora, certamente, ele está bem ali. Bem acima. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está de pé bem ao seu lado. Agora, algum dia, quando formos estar com ele, estes espíritos aqui dentro, podem sentir aquele espírito. Pressionam para entrarem nisso. Então, na ressurreição, quando ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Pois, quando nós viermos do mundo espiritual, ele nos trará com ele. todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com ele na ressurreição. Oh, que esclarecimento! Que bendita coisa! Deus te abençoe!